Seja bem-vindo! 10 fatos fascinantes sobre o Peru, 2020 O Peru é um país lindo e fascinante com uma rica cultura e história, mas quanto você sabe sobre ele? Se você nunca foi ao Peru, provavelmente sabe pouco sobre ele, o que é uma pena. O país tem aparecido fortemente nas notícias devido a sua convulsão política em curso, mas olhando além dessas questões, você encontrará um país incrível com pessoas acolhedoras e generosas. Aqui estão alguns dos fatos mais fascinantes sobre o Peru. Peru tem três línguas oficiais. A maioria dos países opera com um único idioma oficial, os Estados Unidos, tecnicamente, nenhum, mas muitos operam com dois. O Canadá funciona com inglês e francês, e isso não é muito incomum. Ainda assim, para a República do Peru, existem três línguas oficiais. O espanhol é a língua dominante na nação, e ela se juntou ao Quixó e ao Amará como as três línguas oficiais do Peru. Cerca de 80% da população fala espanhol, enquanto o Quixó é falado por comunidades indígenas que vivem principalmente nos Andes peruanos. É a língua pré-colombiana mais falada nas Américas, com cerca de 8 a 10 milhões de falantes. A terceira língua, Aymara, é falada por mais de um milhão de Aymaras, encontrados nas regiões fronteiriças do Peru, Bolívia e Chile. Embora essas três línguas sejam reconhecidas oficialmente pelo governo, outras 13 línguas de grupos etnolinguísticos são faladas de forma relativamente ampla no Peru. Entre eles estão a Guaruna, a Zaninka e Xipipo, todos falados por menos de 1% da população. A maioria das pessoas que falam uma das línguas indígenas também fala espanhol. Quem gostou se inscreva no meu canal.